A 10 de novembro de 1865, nasce no Funchal Quirino Avelino de Jesus, numa família conservadora. Iria seguir o sacerdócio, mas acabou se tornando advogado, publicista e político. Homem de ideais nacionalistas, tem um papel ativo na política e defende a presença dos portugueses em África. Foi um dos principais conselheiros dos primeiros anos de vida pública de António de Oliveira Salazar, sendo mentor de várias políticas defendidas pelo ditador nos primeiros tempos do Estado Novo. É autor de alguns discursos de Salazar, escreve um manifesto da Constituição Portuguesa de 1933 e é autor do Atto Colonial de 1930, que define as relações entre as colónias portuguesas e a metrópole. Defende a autonomia para a Madeira e para os Açores. É também ligado à cultura, escrevendo em vários jornais. Em 1932, torna públicos os pensamentos políticos partilhados com Salazar, através da obra Nacionalismo Português. É afastado da ribalta política, terá um fim de vida discreto. Morre em Lisboa em 1935.